Salve tropa, salve salve x-treino série A Bora aí, agora é o x-treino série A Teve o x-treino série C, agora é o x-treino série A Onde temos 12 lines aqui, é o campeonato top Este é o campeonato top, maluco Então Então bora lá, vamos filmar aí, vamos mostrar como que essa galera joga É um x-treino top, série A é top Série A do x-treino é top X-treino série A é muito top Tá aí a 300 Caindo em clock Fox Deixa um like, temos várias Fox, tem uma Fox aí Que está indo em pé, que tá caindo com alguém ali hein Tá caindo com alguém e é o time da... Da... não sei Tem um Fox Itachi aqui E... mas esse... Eu sei que são dois times diferentes Esse Itachi eu acho que ele mudou de guild hein Opa, over caô derrubou alguém Aí o time do caô E já matou o gordinho, sobrou apenas peixe strong Opa, tinha um, dois caídos ali Eu acho que é outra guild já que tá por ali hein Tem dois times da 300 Tem um time da 300 aqui Que já foi Opa, sobrou apenas três E o outro time da Fox também Já era meu parceiro Temos aí o time da Curo Cure Tuê, Cure Black Cure, 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 Cure O time da CNX Que também está em pé Vou dar um like aí pros meninos da CNX CNX que Fizeram um boiazinho Um boiazinho não Levaram a semana passada X treino Time da NK NK Raiden NK Milene NK VG NK VG NK Sub-Zero Temos também o time da TBE Tá aí o Psico Psico Emulador se não me engano Predador Japonês Kakashi Kakashi O time da LM E o time da PK Que tá apenas em três O time da LM está aqui Bora lá tropa O time do Kaoa Dominou a PEC Já ficou por ali mesmo Não saíram Até porque eles tem o drop Pra daqui a pouco E o importante É a posição gente Primeiro lugar vale 20 pontos Segundo lugar 17 Terceiro 15 Quarto Lugar 13 Quinto lugar 12 Sexto lugar 10 Aí Seis Quatro 3210 Dali pra baixo Ou seja A última line Ou a line que morre primeiro Fica com 0 pontos Ah os meninos Ah os meninos já tinham visto Que estão sendo vigiados Aí o time da 300 Fazendo a mesma rota de sempre Tendo em clock Seguindo pra factory Pegando o meio da safe Devagar e sempre Temos lá o time da Kuro Tá luteando Tranquilo Time da LM LM Rafael Tá lá no meio Opa Quem que ele tá atirando Se o parceiro dele tá lá Quem que é que tá lá Ah é o LM Rafael Ele já tá voltando Não tinha ninguém lá E se tinha Recuou Taktas PK Tá aí O garoto Perderam já o Eric Eric 1 Mas É isso aí Gente eu tenho que fazer uma coisinha aqui Eu vou deixar Vou telar os meninos aqui na treta Opa Ninex já ficou Ficou Nem delas O Ney Deluxe Ele com sua fama de 12 nova Tá inteirinho de amarelo Garoto Ó Essa 12 verde É da incubadora Não é não É a 12 velha É nova É nova Porque ele ganhou na incubadora Mas é a velha Porque é a mais antiga Do jogo Vocês entenderam? Sobrou apenas 2 E o time do Itachi Tá ali Tá avançando Já estão no celeiro Agora um já tem colete 1 Esse aqui não tem nada Esse tem colete 2 de capa 1 O Saga está sem nada também Opa Saiu pra fora Tomou bala E já voltaram E alguém Ione Quase que ele cai Quase que ele cai Será que derrubaram? Tem alguém ruxando ali neles Quem que tá ruxando? Cadê? 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 É o Ney Deluxe O Dash Já ruxaram E caiu O Dash caiu Ele vai avançar Vai ruxar Não quer nem saber E acertou mais um tiro E acertou mais um tiro Ney Deluxe Vamos ver se o Mikao 12 é bravo Tá correndo com a 12 Derrubou mais um Finalizou Ih, não deu pra ele Não Jogou muito Jogou muito Conseguiu Fazer ainda uma kill ali Deixou o time da O time da Do slot 2 aqui Deixou os caras Meados pra caramba Quase levou ali Os ragaz Mas não conseguiu, né? E o bom é que os meninos Que sobreviveram Tem 4 kills E tem a chance De até fazer o buiá Vamos lá Eu vou passando Vou deixar aqui 300 Já tinha perdido um no começo Eu vou telar aqui Porque essa 300 Tá pegando meio Tá chegando por ali E os meninos Estão avançando Estão avançando Os devagarotes Mas estão avançando Já volto aí, galera Um minutinho Um minutinho Um minutinho Um minutinho Um minutinho Obrigada. 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 O que é a mulher? O que é a mulher? Voltei galera Tive que fazer uma coisinha ali Mas já voltei São 23 vivos, olha o tamanho da safe Olha o tamanho da safe Já vou deixar aqui A cura está chegando na safe Vamos ver aqui A 300 também Está na danger Olha a danger, moço A NK Já está ponta de safe Está tranquilo Está favorável para eles ali Porque pelo jeito vai fechar a Bimazaki Vamos ver a TBE A TBE também já está safe E os drops começaram a cair Os drops começaram a cair O time da LM O time da LM O time da Intactos Bora lá galera O time da Intacto também já está safe Vamos deixar aqui só nos jogadores Aqui um Para eu me posicionar melhor Então temos Um Dois Três Quatro Cinco Seis squads vivos Opa Ouço o tiro Será que foi a TBE que atirou LM Opa Foi LM LM atirou em alguém ali Vamos ver em quem que eles estão atirando Eles estão na casa L Quase no meio da safe Safe Piquititinha E temos aí Ainda Trinta Trinta Vivos Eu acho que a live parou Gente Será que a live parou? Aqui para mim diz que não Vamos lá Não Ainda está lá a trocação Deixa eu puxar esse negócio mais para cá Para eu conferir LM está trocando Eu acho que é o time da NK que está lá Não é o da TBE que está lá Não o da TBE está procurando Olha a cabecinha Quase Quase Com o predador Acho uma cabeça ali Será que é o time da Curo? É o time da Curo É o time da Curo que está na casa de madeira Trocando com o pessoal Da casa L Eles ficaram Fora da safe E agora o que esses meninos vão fazer? O que esses meninos vão fazer? Gol CNX A CNX infelizmente Já voltou para o lobby Está apenas aguardando Crotue Está tentando pegar safe Pelo que eu vi A TBE já está matando A TBE está trocando Quem está atirando ali É o predador Errou Se acerta a cabeça do rapaz lá É E dá-lhe lança O predador caiu Mas O japonês está caído Mas já está sendo levantado O Kakashi está chegando por ali Quem são os meninos que estão ali? Opa Está bugado Ficou bugado no gel Ficou bugado no gel O menino Tem que quebrar o gelo Para sair daí Ele não vai sair dali Porque ele está safe Está sossegado Alguém jogou o gel E bugou ele ali Sobrou apenas Laércio E foi o time da Curo Que rushou Estão aí os dois Curo Que sobraram O time da TBE está em muita trocação Tão longe da safe Tão fora da safe Psico tomou uns tiros ali Acertou Quase deitou Não sei se deitou Eu ainda não achei Quem que é o outro time O time da 300 Já foi eliminado O time da PK O time da PK Que está no meio da safe Está no meio O Corutuê está por ali O menino da LM Conseguiu sair Mas encontrou Quem que é? TBE? Não Intactos? Não Não é TBE Então é o time da NK É o time da NK Que está completo E está subindo por ali Opa SVD Essa SVD Incomoda muita gente Essa SVD Olha o lance Olha o lance Opa E tacolhe uma Tacolhe duas Um foi Só tem mais um vivo NK está jogando muito São dois Vamos ver a Milena aí Que está com lança Está atirando de VSS Está de VSS e lança Está favorável para eles É o time da TBE Contra o O Caô já morreu A TBE E NK NK Milena caiu Dois da TBE caídos Tem apenas um E a TBE Fez o buiá Ah não Foi a NK Foi mal A NK fez o buiá A TBE morreu Gente A TBE morreu E é isso aí Três minutos Para a próxima sala Eu vou tirar o print aqui Para mandar para o meu amigo Somar os pontos Tinham apenas Onze lines Eu não sei Por que Mas eu tenho Apenas Onze lines Aqui Quem será Que não estava Deixa eu dar uma conferida Aí Que parece que teve A line Número 4 Será que é a line Número 4 A line Número 4 Parece que Número 4 Vamos chamar o menino Aí Vamos chamar o menino Aí Cadê o fino Cadê o time da Fox Já está completo O time da PIK Já está completo Vamos chamando É o slot 4 O slot 4 Não tem ninguém O slot 4 Está vazio O slot 4 Seria Hype X A STR Da Cruz LTzinho Terror STR Luiz Não estão hoje Não estão participando Provavelmente Ou estão em algum campeonato Ou tiveram algum imprevisto Acontece Acontece Normal São três salas Lembrando que agora É purgatório Aqui no sul Faz muito frio Galera Três minutinhos Para começar Hein Tchau 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 E começou Mais uma sala X treino Série A Todo mundo entrando Na sala É isso aí Galera Vamos fazer bonito Tchau Eâm Tchau E Tchau Tchau Agora aquele silêncio VIP mod Não dá medo de ver esses nomes Depois dessa onda de hack Time da Kuro Camilena Menina do Lança CNX TBE Time da Fox LM E o time da PK Todo mundo no chão Opa, vai dar treta Já vou ficar por aqui Vai dar treta Olha quanta gente caindo Meu amigo O psico já deu uma olhada pra trás Viu? Toda aquela galera ali E o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar Agora eu quero ver Agora que eu quero ver O psico predador Quem será que caiu com eles ali? Vamos ver Minha conexão não tá muito boa não, hein? Infelizmente Acontece muito disso por aqui Pelo menos que eu não tô jogando Quem que era? Puro? Não 300? Não 300? Não Era o outro time da Fox 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 Strong E agora? É Dois por lá Dois por cá Eles tão cercando os meninos aí E agora eu quero ver O que que vai acontecer, hein? Tomara que minha internet Estabilize logo Porque eu quero ver Essa treta aí Fox Peixe já está avançando Gordin Gordin tá lá em cima Strong Fox Lelo Estão ali por baixo Já estaram no inimigo Que tá correndo Muito esperto os meninos Já estão saindo por lá Já estão saindo por lá E já não vai ter treta mais, hein? Já estão longe Longe, longe, longe Aí o time da Fox Fox Lenda Fox Lobo Fox Fino Fino Que dava uma bazuca Nas costas E Fox Mamba Já estão saindo Da ilha Aquela ilhazinha E aí, Leandro? Tomando todo cuidado Com seus amigos Lá na Na ilha Vamos ver o time da LM Time da LM Que já está Lá em cima Na pedra Borelzeira Já está Por ali Esperando Na parte de trás Lá na parte Tá aí o time da LM Que já está Luteando As casinhas LMTV E LM Lá É O time da PK Já perdeu um jogador ali Ela estava comendo Uma batatinha aqui Batatinha frita Delícia E eu quero mais Jorginho Vem cá Quem que está trocando? Vamos ver Quem que tem uma kill É a TBE A TBE Os caras já fizeram uma kill Nessa passada aí Será que foram eles? Ou foi a CNX Foi a CNX Segura CNX Vamos comer uma batatinha aqui Depois eu pego mais Tá? Tá 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 Vai Vamos se explicar Por enquanto, purgatório é grana Então Opa Quem morreu estava em Brasília Caramba, o cara adiantou o safe pra caramba Muita gente pra esse lado da ilha Eu acho que vai dar muita treta aí no começo O time da 300 já perdeu um Mas já está em Brasília O outro time da 300 Tem apenas Dzinho Que está escondidinho Na guarita Próximo de Brasília Eu acho que ele vai aguentar mais uma safe aí Eu acho que ele vai aguentar mais uma safe O outro time da 300 já está segurando alguém por ali Parece que já derrubaram alguém E mataram Não vi nem quem é Quem que perdeu? Um jogador Foi o time da Fox, acho Foi mesmo Estava avançando ali Estão meio separados os meninos Fox Peixe já adiantou O restante do time da Fox Ficou lá em cima E o nosso querido Strong Rugal Vai ter que assistir Rugal Deixa o like Deixa o like Vou deixar o like Para esses meninos aí Time da 300 Time da Curo Já está avançando É o time da Curo chegando por ali O time inteiro da Curo Está chegando Já está na casa de pedra Será que os meninos da Fox desceram? Senão já vai dar treta Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Tuê Já chegou por ali Realmente Os meninos já tinham descido Foi por pouco Que eles não se encontram Por muito pouco Muito, muito, muito Muito pouco Opa, será que mataram alguém? Parece que o Rub já matou um ali Alguém que estava tentando subir Ou descer Que fez o caminho errado Para subir Pegou o abertão Levou Os quatro atirando Time da NK Apenas em três Eita Mas tinha um cara aqui Agora mesmo eu vi o cara Estava aqui Caramba Será que foi eliminado? Não foi nada Ele mudou de posição Bicho esperto Saiu de lá Porque viu que tinha gente chegando E aqui temos Fox Lelo E Fox Gordin Que estão sossegadinhos Oni teus Calma É o time da over Qual que é? Slot 2 Vamos ver se eu acho aí O nome dessa line aí Insanity Insanity O nome dessa line aí Insanity Aí o time todo ali em Brasília no meio E o fervo se dá quando É, falou em Purgatória Brasília Não tem, né? Falou Purgatória Brasília 99.9,999999999999999999999999 Fecha em Brasília Tá aí Dzinho Já achou um lugar pra se esconder Agora o outro O time da 300 Tá no mesmo lugar Aonde parou Parou ali Ficou ali Estão safe Já chamaram seus drops Agora começa aquela chuva de drop O time da cura Bem baixinha, hein, filho Tá bom? Tá Sei lá, coloca aí, eu te digo Enquanto isso, eu vou comer na batatinha frita Enquanto não tem trocação Opa Opa Eu acho que é Cury Fox, hein O time da Cury Tá ponta de safe, o time da Fox Tá querendo avançar Os meninos já Estão flanqueados Tiazão desistiu e voltou Ficou muito bom Eu também acho Compraremos mais desse, filho Tem alguém ruxando Crotueta de car E a cara é uma atrás da outra, hein Já foi muito rajado ali Cury Black Opa Quase que um cai Agora vai pro rush Gizão foi pro rush Já derrubou um E matou E era o time da LM Agora eles estão com um a menos Cadê a LM que eu quero ver Sobrou apenas LM Laércia e LM Rafael E o time da PK Tá tão quietinho Opa O time da PK Eu vou voltar na Cury Porque eu quero ver aquele desfecho E os meninos da LM Tavam com o carro ali Preparados, hein Laércio fugiu Abandonou Rafael Pra pegar posição, hein Rafael ficou por ali Tá correndo Vamos voltar lá no time da Cury Acho que o time da Cury Desistiu do menino Porque a safe tá muito forte E desistiu mesmo Teve um menino Que já ficou pra trás Foi o Cury Ruby Ruby Vamos lá Vamos ver o restante da galera Opa Dá-lhe drop Não vai cair na tua cabeça Tá aí os drops chegando O time da NK ainda tá na guarita Ninguém morreu pro lança O menino já estava largando O lança ali Aquele abacatão Se ele acerta eles morrem Eles estão atravessando Mas eles não imaginam Que lá naquela guarita Tem a gente Ninguém viu o psico Atravessando a Dandinho De boa O time da TBE Tá chegando Aí o time da Fox Tá no meio da safe Já pediram seus drops Ainda estão com 0 kills Tem 32 vivos Dá uma olhada Dá uma olhada 32 vivos Meu amigo É muita gente O time da CNX Está por ali também Tem gente na guarita O time da Curo Já está em Brasília Ponta de Brasília O time da 300 Está no mesmo lugar onde estava Dzinho Já pegou safe Tá chegando por ali no morro Vai tentar levar uma kill Não vai para o outro lado Ele já foi para o outro lado Por ali ele viu que não dá Está de AW Vai tentar fazer kills O time da Insanity Está aí a Line Insanity Com o Cauã Não sei se é ele O Capitão Acho que é Capitão representando a Insanity Está aqui Colete 4 Capitão Parece que alguém caiu na mina deles Vão avançar Vão ruxar Vão ruxar Vão segurar E é o time da 300 Que está chegando por ali É o time da 300 Que estava lá embaixo Estão segurando Não Caiu os drops Agora eles vão Quero saber O que esse time da 300 Vai fazer Ah Eles já chegaram ali Ruxando junto Aqui é o 300 De 300 O que é Opa Já deitou um Finalizou Está levando o tiro Dali da frente Ai que capa Maluco Deu uns capa ali Nervoso O Ney delas Agora vai ter que quebrar o gel Para poder salvar O amigo Já conseguiu levantar Ninex Está chegando por ali Para ajudar Kurutuê Ficou sozinho Está aí o time da PK Avançando O time da Fox Já está na safe NK Raiden NK Milena E NK Sub Zero Estão chegando ali Também na safe Eu acho que tem gente Tem não Para mim que eu vi Gente tem em cima Eu acho que não O time da CNX Está a ponta de safe Kurutuê O Kurutuê Que está ali Ele está segurando Mais um carinha Da 300 Morreu Vamos diminuir aqui Para ficar mais fácil Para o narrador Kurutuê Está segurando Tacolheu Lança Pegou Todo mundo Lança Quase que ele leva O time do Kaoh Ficou apenas ele Numa trocação ali Ele e o VIP Mod Eu acho que eles Estavam trocando Com a 300 Está de MP40 E grosa Está aí o Fox Gordinho Ainda está vivo É Fox Gordinho E Fox Lelo Overkao E VIP Mod 300 de Maria Que está por ali Foi muito rajado Opa E Fino matou Fox Fino matou O garotinho Que estava escondido ali Sobrou apenas um Da NK NK Sub Zero Ele está safe Mas está todo mundo Querendo essa safe Então vai ficar difícil Para ele Ele vai ter que dar um jeito Tentou se esconder Atrás do sofazinho Não deu Opa Fox Lelo Eliminado Vamos ver CNX Não é CNX E Fox Está trocando Lenda caiu Lobo caiu Sobrou apenas Mamba Mamba Está vivo Não deitou Não deitou Ih Mataram Mamba Agora sobrou apenas Alguns jogadores Que é o time da PK O time da NK O time da NX E tem o time Olha o VIP Mod Não está escondidinho Garoto esperto Tem um por dentro Ele está por fora Ele está quietinho ali Ninguém viu ele Estão tretando É a chance dele fazer uma kill É a chance dele fazer uma kill Ele não quis fazer aquilo Ele quis pegar a safe Ele está correndo por fora do muro Ele vai pegar os caras Tudo miado E os caras resolvem De me ligar São um doido Vip Mod Buia Fez o buia Depois de ficar escondido É o time do Kauan Salve Vou tirar aqui o print Mais um Agora três minutos O que é o que é? Não tem o fim Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que tem mais uma sala ainda. Tem mais uma. Está todo mundo lá. Está todo mundo garantido. Não viu o que aconteceu. Três minutos. Agora é bermuda, gente. Três minutos. Bermuda. Tchau. 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 Obrigado. 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 Última sala, gente. Última sala. Agora a bermuda. Pense no x-treme no top. Pense no x-treme no top. O final é insano. A gente não sabe quem tem lá. Quero... Pega, peguei a vassoura, culpa tua. Não, deixe. Tinha só um farelo. Vai comer tudo aqui mesmo? Vai deixar um pouquinho pra mim? Vou comer aqui, gente. Já começo a narrar, hein? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E não vi aonde caiu esse avião aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, aí sim, hein Alexander Rodrigues, salve Tô transmitindo aqui a série A E é top Aí eu já atacado a 4G A 4G jogou muito bem hoje, né Eu tava transmitindo E se continuar assim Chega rapidinho Opa, aí já foram os Quem que morreu aqui? Quem que morreu? Quem que morreu? Foi o fino? Não Como é que eu vi algum foco subindo ali? Chega rapidinho na série A, hein Eu tô vendo por aqui, ó Pela minha tela Porque eu fechei aqui O meu YouTube aqui Tava bugando Muitas farpas, é Opa, tem gente começando agora No X-Screen Opa, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 com o de Maria, ele está procurando o cara mas o cara não sei se está no gás não, esse gás agora é muito forte, podem ver aqui que a safe vai fechar ali naquela represa opa, olha a W olha a W, ai se ele acerta mas esse tinha derrubado demorou para carregar, agora não vai dar para acertar, vai ter que sair ali pela pontinha do gás, é de Maria e 300 pai a outra 300 está apenas com um Dzinho que vai subir o capa, opa, não deu capa não, falhou não deu certo a mirada do menino ali estão os dois ali segurando alguém, opa, era o psicólogo do TBE e morreu agora tem 300 Dzinho opa, derrubou um, vai finalizar não finalizou, agora finalizou Curutuê também está matando vamos ver onde estão, será que é o time da NK é o time da NK que está tretando é o time da NK que está tretando aqui, está trocando o tiro com o time da Curu que está na outra ponta, eles tem que avançar porque agora o gás vai tirar muito estão chegando ali na pedra já estão safe Curutuê sobrou apenas um vindo do gás só tem um gelo para ajudar ele derrubou o menino e finalizou sobrou então o time da Curu NK Milena que está segurando NK Milena que está segurando NK Milena que está segurando e tem aqui o time da Fox não é da Fox não é da Insanity tem o Fox Itachi over Kauan está tentando acertar tirando esse VD rajando muito gel eles lá embaixo ainda tem cover estão avançando sobrou apenas Redzinho com sua car 98 ele está próximo da safe ele tem uma pistola de Curu e duas car para o Rush vamos ver aqui está o time da Insanity conseguiu pegar safe estão muito bem colocados ali tem o time da Curu também que está completo NK Milena resolveu resolveu atirar opa ela não tinha visto que tinha um time ali do lado ainda tomou hein sobrou apenas sobrou apenas um da 300 e tem quatro da Curu ali tem três da Insanity três jogadores da Insanity um da 300 ele está parado ali ele vai tentar dar dano ele vai tentar tirar um pouquinho de dano para tentar minhar colete e os meninos ali estão avançando ele está ficando espremido mas fechou para o lado dele agora vem granada agora se a granada fechar aqui vai dar ruim não quis atirar está segurando posição está segurando posição torcendo para que ele se mate ele vai ter que sair ali de trás ele saiu ele já tomou um balaço ele não vai dar kill ele vai e deu aqui o Acuro pegou a kill e agora vamos ver é isso aí galera vamos ficando por aqui chega por hoje né já transmiti aí muitas salas hoje série A série D série C série B e amanhã temos série C apenas valeu um abraço galera acabou as salas por hoje tá vamos lá estou torcendo por vocês aí da série D série C série B para chegar a a série A então vamos encerrando por aqui falou galera até mais até a próxima tchau